Muitos detalhes que aparecem nesse novo trailer de Agatha pra sempre, podem estar revelando coisas importantíssimas sobre a grande vilã da série, inspirada num personagem dos quadrinhos, a forma como toda a série vai se desenrolar e se estruturar, que parece ser mais parecido com Wandavision do que a gente imaginava, o que é muito bom na verdade, porque Wandavision foi um espetáculo, e talvez o que mais pessoas gostariam de ouvir. Como é que a Feiticeira Escarlate vai voltar nessa história? E se ela vai voltar, por que vai voltar? Porque a Marvel teria até planos futuros de um filme pra ela, e essa série é o lugar perfeito pra trazê-la de volta à vida, algumas cenas do trailer podem simplesmente ter até nos mostrado como isso vai rolar. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, e vamos desmontar esse trailer pra pegar alguns segredos, alguns detalhes aqui, e é muito nostálgico pra mim fazer isso, porque muita gente me conheceu com as minhas análises aprofundadas, esses mergulhos que eu fazia, nos episódios de Wandavision, lá atrás, que foi o início das séries da Marvel Studios. Ver como a série da Agatha vai ser similar, eu acho que vai ser um mergulho no passado, vamos juntos experienciar isso, que vai ser maravilhoso. A sinopse oficial da série já revela muita coisa. Em Agatha, desde sempre, a infame Agatha Harkness se vê deprimida e sem poder, depois que um adolescente gótico suspeito ajuda a libertá-la de um feitiço distorcido. Seu interesse é despertado quando ele implora que ela o leve na lendária Estrada das Bruxas, ou Caminho das Bruxas, um desafio mágico de provações que, se sobreviverem, recompensa uma bruxa com o que precisa. Juntos, Agatha e esse adolescente misterioso reúnem um clã desesperado e partem cada vez mais através da estrada. Esse adolescente gótico suspeito mencionado na sinopse certamente é o Billy Kaplan, que nos quadrinhos é uma espécie de reencarnação do filho da Feiticeira Escarlate, o Billy Maximoff. A gente ainda precisa descobrir como é que a série vai adaptar essa história, mas existe um rumor circulando aí pela internet de que a série Agatha vai mostrar o adolescente Billy como um carinha que sofreu um acidente de carro, morreu e imediatamente após a sua morte, a alma do Billy Maximoff, que foi o filho criado pela Feiticeira Escarlate, iria entrar no seu corpo. E dali em diante, aquele adolescente seria o filho da Feiticeira Escarlate, só que em um novo corpo. Vamos ver se esse rumor vai ser confirmado. O fato é que a Agatha havia sido presa num feitiço pela Wanda lá no final de Wandavision. E quem despertou ela desse feitiço no trailer foi a personagem interpretada pela Aubrey Plaza, e não esse adolescente aí. Dá pra suspeitar que o Billy estaria junto com essa outra feiticeira, mas a gente precisa questionar quais são as intenções dessa outra feiticeira. O que se sabe é que ela se chama Rio Vidal, apresentada como a primeira bruxa verde cuja magia vem da Terra, e por isso ela é poderosíssima. A questão é que a Aubrey Plaza também interpretou uma outra personagem em outra série da Marvel que não faz parte do universo cinematográfico. Eu tô falando da série Legião, onde ela foi a Leni Busker, uma companheira amiga do personagem principal, mas que acabou se revelando como, spoilers, o vilão disfarçado. E como se não bastasse, a figura da Rio Vidal, como essa bruxa verde aí, me remeteu bastante ao bruxo verde dos quadrinhos, que na verdade se chama Bruxo Esmeralda. Esse cara das HQs chama Declan Dane, e apareceu inclusive nos quadrinhos onde foi apresentado o conceito do caminho das bruxas, e ele, além de ser um feiticeiro muito antigo, tinha como objetivo busca pelo poder, e absorvia a magia de outros feiticeiros. Ele absorveu magia inclusive dos seus próprios irmãos. Sabe por que que isso é interessante? Porque a Agatha é uma feiticeira que suga a magia dos outros. Isso foi mostrado lá em Wandavision, ela sugando magia das outras bruxas do seu clã, que estavam julgando ela, na verdade, por estudar o Darkhold. E numa ceninha desse trailer, nós vemos ela sugando outras bruxas numa cena que parece de época, como se fosse um flashback da vida da própria Agatha. Quase como se a Agatha tivesse vivido muitos e muitos anos, sugando a magia de vários feiticeiros ao redor do mundo. Assim como o bruxo esmeralda dos quadrinhos. Será que essa personagem, Rio Vidal, também faz a mesma coisa da Agatha? Já que num suposto vazamento, ela foi descrita como uma ex da Agatha, então possivelmente alguém que conhece bastante sobre essa personagem. Será que a Rio tem alguma coisa a ver com o fato da Agatha estar sem poderes durante a série? Eu não sei não, assim como a personagem da Aubrey Plaza na série do Legião, eu acho que ela tem muito cara de alguém que chega como uma aliada aqui na série, mas que depois se revela como uma grande traidora, uma grande vilã no fim das contas. Já ficou claro como esse passado da Agatha está voltando para assombrar ela. As sete de Salem apareceram, é um grupo que seriam descendentes das bruxas que foram traídas pela Agatha lá no passado. E se o tema do passado ir perseguindo e querendo se vingar da Agatha for algo presente na série, isso pode estar presente não só na sete de Salem, mas também em outras personagens, como por exemplo, em uma ex, como é o caso da Rio Vidal. Há um rumor ainda sobre a sete de Salem de que cada uma se transforma em um animal, fazendo referência aos mutantes que nos quadrinhos são o sete de Salem originalmente. E a líder do grupo se transformaria em uma cigarra, o que remete diretamente à cigarra que apareceu naquele episódio de Wandavision em que a Wanda entrou na casa da Agatha. Será que a sete de Salem já estaria observando a Agatha desde aquele momento? De fato, seria uma conexão genial, o tipo que a Marvel Studios adora fazer, agora a Marvel Television. E são conexões assim que estavam faltando no universo cinematográfico depois de Vingadores de Ultimato, né? Porque as produções estavam muito soltas, muito livres e meio que não levavam a lugar nenhum. A verdade é que o mundo de super-heróis, seja em adaptações cinematográficas, para televisão, até nos quadrinhos mesmo, tem muitas limitações, seja por conta dos editores envolvidos, por conta de atores, por conta de executivos mesmo. É muito difícil o autor poder colocar lá a visão 100% como ele quer. Isso me gera uma frustração já há muitos anos. E isso foi uma das coisas que me incentivou a escrever super-saga. Se você curte o mundo da Marvel, com certeza vai curtir os personagens e as histórias desse livro que eu escrevi, que tem uma trama que passa por vários gêneros narrativos, do terror ao suspense, aventura à ação e tudo conectado. Personagens com personalidades completamente opostas e mesmo assim tudo faz sentido. A campanha já tá rolando lá no Catarse, muita gente já apoiou, estamos quase no 100%. Teve um nível de apoio que esgotou no primeiro dia inclusive, então acessa supersaga.com.br pra não perder a oportunidade de ter um pedacinho desse universo com você também. Que inclusive tem a capa feita pelo RB Silva, que é um artista exclusivo da Marvel e conseguiu essa permissão pra fazer a capa do livro Super Saga pra gente. Que é uma parada excepcional, inacreditável pra mim até agora. Só isso já torna o livro único. Voltando ao trailer de Agatha, ele começa com um clima investigativo. Ela como uma detetive e isso remete diretamente a uma imagem que vazou dos bastidores. Com a logo Agatha de Westview. Mais uma logo, mais um título pra série. Título esse que é uma referência direta a uma série da HBO, chamada Mare of Whistown. E quem conhece Mare of Whistown conseguiu apontar que o trabalho feito nessa cena foi pra deixar ela idêntica à série da HBO. Com um detalhe de que ainda tá em Westview e ainda alguns atores de Westview reaparecem. Tá ali o investigador, que era um vizinho em WandaVision. A senhorita Hart, de Westview, aparece como uma das integrantes do clã reunido pela Agatha Harkness durante o trailer. O Ralph Bonner, que é interpretado pelo mesmo ator do Mercúrio dos filmes dos X-Men e foi a grande participação especial da série WandaVision. Pô, o cara, segundo o rumor, está pra aparecer na série da Agatha. Nós ainda não sabemos como. É verdade que tem uma cena deletada de WandaVision que mostra o Ralph Bonner como a testemunha desaparecida do Agente Wu. Que ainda estava escondida ali em Westview e quando o feitiço da Feiticeira Escarlate desapareceu, caiu, ele fugiu, escapou. Porém, vamos lembrar que é uma cena deletada da série. Então, cenas deletadas não são 100% oficiais, não dá pra contar como algo que de fato aconteceu no universo. Foi algo que eles cogitaram colocar como um acontecimento, mas acabou sendo cortado. Nós não sabemos se aquilo de fato pode ser considerado na versão final dos fatos. Já que eu mencionei o clã formado pela Agatha, com ela também vai estar a Jennifer Kale, que é uma feiticeira dos quadrinhos da Marvel, sim, que se torna a aliada do Monstro do Pântano. Inclusive, tem uma conexão psíquica com o Monstro do Pântano. Será? Que esse personagem vai aparecer, afinal de contas, ele já foi apresentado no especial de Halloween do Lobisomem na Noite. Eu fiquei falando o Monstro do Pântano aqui, mas é o Homem Coisa, né? O Monstro do Pântano é da DC. Porém, é isso que dá, né, Marvel? O Homem Coisa é uma cópia do Monstro do Pântano, não tem como não ficar mencionando um ao outro. Eles são quase que a mesma coisa. Lilia Calderu, que tá ali, também é uma bruxa dos quadrinhos. Uma que é muito velha, e talvez seja uma espécie de guia em um grupo majoritariamente inexperiente. Enquanto Alice Wu, se você pesquisar fotos de bastidores da série Agatha, A primeira imagem que aparece é a dela do lado do Billy Kaplan, vestida de segurança de supermercado, de Westview. O que já deixa claro, pelo menos pra mim, que ela talvez seja uma moradora de Westview também. E a série, ao menos inicialmente, vai usar Westview como uma grande tela de pintura, pra esses personagens aparecerem em diferentes cenários, vivendo diferentes vidas. Meio que parecido com o que Wandavision fez. Só que o que transformava a cidade de Westview era o feitiço da Feiticeira Escarlate. O que vai fazer essas bruxas mudarem de visual e aparentemente de época durante a série da Agatha? E por que isso tudo é ainda em Westview? O que já me faz pensar que talvez a Feiticeira Escarlate não tenha caído em Westview e criado o seu feitiço lá, por engano. Acho que há a possibilidade da entrada do Caminho das Bruxas, que essa galera vai trilhar aí, ou pelo menos uma entrada pra esse lugar, ser justamente em Westview. E por isso essa galera toda ainda está tanto em volta desse mesmo local. E aí é claro, nos quadrinhos o Caminho das Bruxas é um lugar mágico. Quem trilha essa dimensão nas HQs da Feiticeira Escarlate é a própria Feiticeira Escarlate. E lá ela presencia ilusões, ela se reencontra com a própria mãe. Ela ouve o fantasma da Agatha Harkness, que na época está morta nas HQs. E enfrenta vilões por lá também. O Caminho das Bruxas é um local onde qualquer coisa pode acontecer. Então, a partir do momento que elas entrarem no Caminho das Bruxas, toda aquela brincadeira com períodos históricos, com mudança de visual nas personagens, tudo isso pode ser justificado pela simples mágica do local. E aí a série da Agatha vai poder replicar o conceito de Wandavision, só que com outro tipo de mágica. Em vez de ser a mágica da Feiticeira Escarlate, é a mágica daquela dimensão. A série da Agatha pode ser uma grande homenagem a produções de terror. Porque nós vemos várias referências a isso. Tem o filme do Exorcista, que eu não me lembrei no meu primeiro vídeo da Agatha. E por assim vai. Nesse mesmo espírito, talvez os vários títulos que a Marvel foi divulgando e mudando, deixando todo mundo confuso, tenham a ver com os títulos de cada um dos nove episódios que a série vai ter. Foram seis títulos divulgados no total. E como a Agatha de Westview faz referência a Man of Easttown, The Dark Hole Diaries parece fazer referência a The Vampire Diaries. E as referências seguintes vão ficar mais claras no decorrer dos episódios. Também dá pra notar diferentes paletas de cores em diferentes cenas, que pode simbolizar diferentes fases ou testes no caminho das bruxas, ou algo relacionado mesmo aos poderes de cada uma das bruxas do clã da Agatha. E é aqui que entra a importância da assinatura dos poderes de cada um dos personagens que a Marvel constrói. Ainda mais quando se fala de magia. Quando se pensa em Doutor Estranho, as magias do Doutor Estranho são sempre laranjas. Mas a Agatha sempre teve magias roxas, feiticeiro escarlate e vermelha. Essa nova bruxa, a Rio Vidal, verde, tem alguma bruxa amarela aí no meio, porque a Agatha tá num local dourado, numa cena, e segura uma espécie de magia dourada. Sendo que em outra cena, ela também aparece atravessando uma espécie de barreira mágica, feita com pedras, com magia dourada também. Então assim, eu brinquei que são Power Rangers da magia. Mas isso é importantíssimo pra deixar claro, quando a influência de cada uma das personagens está sendo feita em cada momento. Já foi dito em alguns momentos que a série vai ser meio musical. E isso assustou algumas pessoas, mas fica claro por esse trailer que talvez não seja toda a série, mas alguns momentos que tem a ver com essas homenagens que ela vai fazer, alguns gêneros ou algumas eras. E cá entre nós, a Agatha se destacou lá em Wandavision, na cena em que ela cantou, revelando que era a Agatha desde sempre. Ela e o seu grupo, inclusive, vão precisar cantar uma música pra entrar no caminho das bruxas. E é a música, aparentemente, que ela tá cantarolando, quando tá dirigindo o carro no iniciozinho do trailer. É possível que essa entrada no caminho das bruxas seja a cena em que elas aparecem abrindo a entrada pra um porão. Local cuja cor é turquesa. Uma cor que talvez esteja representando a assinatura de uma magia que elas vão ter que encarar durante o desafio. É interessante reparar que não é um hexágono que tá protegendo aquela entrada, mas sim um pentágono. O hexágono era o símbolo do Rex, da magia que a Wanda colocou em torno de Westview. O que que isso significa? Que a magia que tá representada pelo pentágono seria mais simples que a magia da Feiticeira Escarlate, talvez por ter menos pontas? Eu não sou especialista em magia. Mas eu sei que o pentagrama tem cinco pontas. Então talvez isso tenha mais a ver com quem fez essa magia e não com o quão forte ela é. Em alguns momentos do trailer nós também vemos a lua em fases diferentes. E isso parece ser muito importante. Certamente tem um significado grande pra bruxaria. Talvez no caminho das bruxas isso tenha um propósito de contagem regressiva. Elas precisem fazer algo específico antes ou até que chegue a lua de sangue, que é aquela lua cheia vermelha. A cena da Ouija é a que fecha o trailer e talvez a mais interessante e reveladora de todas. Porque temos as personagens ali do grupo da Agatha reunidas e vestidas como adolescentes dos anos 90, 80 por aí. Meio que juntas numa casa de verão ou algo do tipo e brincando com a Ouija, tentando conversar com um espírito. Primeiro, a magia que fez elas todas entrarem naquele clima ali, naquela ambientação dos anos 80, 90. Já indicaria que elas estão passando por aquilo dentro do caminho das bruxas, ou seja, é um teste. E segundo, com que espírito é esse que elas estão conversando? Que bruxo ou ser morto seria importante pra série lidar ou provocar nessa história toda? Bom, já teve um morto que apareceu no iniciozinho do trailer. Você sabe de quem eu tô falando, né? Vanda Maximoff. Já comentaram pra mim que o grupo ali poderia estar tentando se comunicar com o espírito da Vanda. O que faria total sentido, porque nos quadrinhos até, a Vanda se comunica com o espírito da Agatha que tava morta durante o caminho das bruxas. Só que essa cena acaba com a possessão demoníaca da própria Agatha, que chega até a mudar de aparência. Então, será que elas vão conseguir falar com a Vanda através dessa possessão da Agatha? Isso seria muito irônico de se ver depois da jornada da Agatha durante Wandavision, onde ela queria estudar e pegar o poder da Vanda pra si. E daí acabaria nessa história com a Vanda dentro dela. Isso pode parecer uma loucura pra você, mas bem no início do trailer, quando a Agatha acha aquele corpo, é dito que a mulher foi morta por impactos, assim como a Feiticeira Escarlate morreu dentro do castelo do Darkhold, lá em Multiverso da Loucura. E dá pra reparar que o corpo tem dedos escuros. Dedos assim aparecem em quem usa o Darkhold. Eu até imaginei que esse corpo, tudo aquilo que tava acontecendo, pudesse ser uma espécie de ilusão. E que o corpo real da Vanda Maximoff não estivesse ali, diante da Agatha. Porém, talvez isso tudo não seja uma doideira da cabeça da personagem. Mas sim, o corpo da Feiticeira Escarlate tem aparecido ali, diante da Agatha Harkness. Através de bruxaria. Simplesmente porque as duas estavam conectadas. Porque diabos, o corpo da Feiticeira Escarlate aparecia pra Agatha, se não tivesse um propósito na série dela. Isso é o que se chama na construção de histórias de arma de Chekhov. Chekhov criou esse conceito de que, se você menciona uma arma numa história, aquela arma tem que ser usada. Então assim, começaram o trailer. E provavelmente vão começar a série. Mencionando e ainda mostrando a Vanda morta, é porque isso deve ter muito uso no decorrer da série, se ela tiver uma história bem construída. E todo esse papo do caminho da bruxa, me remete demais ao Mágico de Oz. Quando um grupo muito desconjuntado de personagens se reúne pra ir atrás de um Mágico que iria conceder a eles um desejo. Pois bem, no final do caminho das bruxas, eles podem conseguir cada um a realização de algum desejo. Billy Kaplan tem a cena em que está conectado a Agatha, talvez recuperando memórias sobre a sua mãe espiritual, a Vanda. E no fim, ele teria a sua identidade de volta. Talvez até sua própria mãe. O que se conectaria até de uma forma bizarra ao quadrinho A Jornada das Crianças, onde os jovens vingadores vão em uma jornada pra recuperar a Feiticeira Escarlate. Enquanto a Agatha acha que precisa dos seus poderes de volta. Mas talvez, o que ela precise mesmo, é de um grupo fiel. Um clã em quem possa confiar e não trair ela por simplesmente gostar e buscar conhecimento, como foi o caso do seu grupo original. E a Vanda, que estaria morta, poderia passar por todo esse processo dentro do corpo da Agatha Harkness, depois de ter incorporado ela, ou algo parecido. E no fim da jornada, teria o seu corpo de volta. Faz sentido a Vanda, como uma presença, ser mencionada durante a série. Porém, interpretada pela Elizabeth Wilson, só faz sentido aparecer no final. Até porque, se ela aparecesse no início ou no meio da série, ia roubar totalmente os holofotes da atriz da Agatha. E afinal de contas, a série é dela. Eu imagino um retorno triunfal da Feiticeira Escarlate, apenas num último episódio ou uma ceninha após créditos, deixando tudo preparado para o tão especulado filme da Feiticeira Escarlate, que vários rumores apontam que ainda vai acontecer e estão até procurando o diretor. Comenta aí o que você acha dessa possibilidade, vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Muito obrigado à família Loquia pelo apoio de sempre. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Thank you.